Isso não é possível Querido, você não tem ideia do que é possível Agora é o seguinte, semana passada fizemos um vídeo aqui Em que os vilões dão Thandalf Runs maravilhosos nos heróis Só que nesse vídeo aqui a gente pensou o seguinte Se os vilões já acabaram humilhando os heróis Tem heróis que acabaram humilhando os vilões Tudo bem derrotar um vilão Eles são geralmente derrotados Mas é Humilhar é pra poucos Pra poucos, Daniele Vamos começar esse vídeo aqui Depois de você se inscrever e dar like nesse vídeo, cara Vamos começar com o Loki Ah, o Loki, Daniele O Loki é aquele vilão que ele se acha o foda O fodão Não há muitas pessoas que conseguem me surpreender Ah, na verdade ele é humilhado várias vezes É, a Marvel zoa muito com o Loki, né Com o Loki, porque vai ver que é tipo assim Pô, o cara é tão legal A gente precisa dar uma zoadinha A gente precisa dar uma zoadinha E quem zoa o cara? Não é qualquer herói Não é qualquer herói É aquele cara que solta a flecha Dá uma carona? Claro, melhor se segurar, Legolas Aquele cara que é Daquela humilhada básica Que tipo, eu acho que É aquela Não, não É que é o seguinte Gavião Arqueiro tá vendo o Loki voando Ele solta a flechinha O Loki fala assim Meu amigo Isso aqui é uma flecha Dá aquela olhadinha assim, ó Tá na mira Essa eu acho que é uma das melhores zoadas Humilhadas que os vilões têm É uma humilhada em silêncio Exatamente Ele se acha o fodão Logo em seguida ele é explodido Eu acho que o Loki nunca foi tão humilhado Na verdade acho que foi, né Foi, foi O Loki foi humilhado de uma forma tão magistral Logo em seguida Que é o próprio Hulk É o Loki de saco cheio De ser humilhado pelos heróis fracos Já chega Vocês são todos inferiores a mim Eu sou um deus Criatura ridícula Ele simplesmente decide falar Que ele é um deus E que o Hulk é uma criatura ridícula O Hulk até para Fala assim Meu irmão O que que tu tá falando, filhão? Só dá uma batidinha de um lado pro outro E é Ele só fica estatelado Porque ele não tem forças pra Não tem forças pra levantar Não tem E não serei parado Por um Agora se tem um vilão Que é tipo Loki Se acha o pica das galáxias Mas na verdade Um cocôzinho Um trumezinho Esse cara é o Ronald Esse cara é o Ronald Porque ele se acha o fodão Ele falou que ia atrás do Thanos Depois que ele destruísse o planeta Só que meu amigo Ele não consegue nem lidar Com uma dancinha Ele tá lá Se achando E começa o estralógio de dançar É a melhor humilhada Eu acho Sabe por que Daniela É a melhor humilhada? Porque o Ronald Não consegue entender O porquê que o cara tá dançando É uma dança bosta É o Star-Lord E o pior de tudo Ele é derrotado É muito bom O Star-Lord segura a joia do infinito E não morre E o Ronald Não consegue entender Ele fala Você mesmo disse Cara A gente são os guardiões da galáxia Vira paçoquinha Você mesmo disse Sua pista Somos os guardiões da galáxia Aí tem um cara Que tem sérios problemas De autoestima Eu acho que todos os nós aqui são Quase todos Tem problema de autoestima Chega ali o Thanos Em ultimato Ele fala assim Ah Vocês mataram O meu eu do futuro Mas eu tô pistolado Eu não quero mais matar Metade do universo Eu quero matar todo mundo Rapaz geral Resetar o universo Vai todo mundo criar O personagem do zero Porque agora Eu sei o que preciso fazer Eu vou Destroçar Esse universo Até o último átomo Quando chega lá Bate em todo mundo Pega a manopla do infinito Com todas as joias E fala assim Migão Eu sou inevitável Eu sou Inevitável Aprenda uma coisa Tu não é inevitável Migão Não é Não foi nem na primeira E não vai ser nem na segunda E aí o Tony Stark Estala o dedo Ele Naquele momento Ele sente a humilhada E só senta Senta e espera Virar pó Paçoca Pózinho de aspirador Que a gente vai tacar no lixo O homem de ferro Essa cantar E já que a gente tá falando Em humilhar vilões Tem heroína Melhor do que a Capitã Marvel Pra humilhar alguém Daniele Que não se importa Me fala Onde esteve todo esse tempo Existem vários outros planetas No universo E vocês não estão lá Infelizmente Eita porra Eu acho que não tem Chega a Capitã Marvel É o seguinte Não filme solo Ela humilha o cara O cara falou assim Não Se você é boa mesmo No Capitã Marvel Luta quente mano a mano Esse é o momento Vir Desligue o show de fogos E prove Prove pra mim Que pode me Ter Só solta uma rajadinha Morreu Gabriel Que isso Ela solta a energia dela É tipo assim Me caguei É tipo Ela fez um E o cara voa Quilômetros de distância E ela vai andando Até o cara Tipo Que pode me Ter Eu não tenho Que te provar nada Agora Um que eu fiquei feliz Um que tipo assim Deu aquela aliviada Mas ao mesmo tempo Fiquei triste É o Thanos Os Vingadores Encontram um Thanos Lá em Titana Só no seu planetinha Beleza Legal Legal O Thanos chega lá Começa a se gabar Que eles nunca mais Vão conseguir as joias do infinito E blá 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 E simplesmente do nada Thor arranca a cabeça fora E ele fala Pronto Cabeça arrancada Morreu antes da humilhada Ele sentiu a humilhada Que eu não tava aqui Morreu E já era Talvez eu tenha sido cruel com você Pronto Cabeça arrancada Agora tem uma humilhada Que você pensa assim O Loki é um deus Né Extremamente poderoso Uau Uau E aí você pensa Essa viúva negra Ah uma espiã Aqui do planeta terra Né Se for ver Tipo né Como ela conseguiria Humilhar o Loki Daniele A perspicácia Na inteligência Na traquinagem Na surdina Na maracutaia Ela Trapasseia o deus da trapaça É Não Essa daí Foi fenomenal Ah não Você trouxe o monstro Então É o Banner Ele é o seu plano O que? Eu acho que depois dessa Você só se retira Você não é deus de nada Você é o deus da bosta mesmo Loki Tu não é Daniel Não Daniel Tô falando a verdade O que que o Loki fez No universo da Marvel Nada Nada Ele é tão deus da trapaça Que ele morre Pelo Thanos Lá Você me ocorre Ele se sacrificou Você prefere enxergar Dessa forma Daniel Eu prefiro fingir Que você é bonito Todos os dias também Então Continue pensando Dessa forma Obrigada Pela sua cooperação Continuando É Uma humilhada Que tipo assim né Aquela que não dá Pra deixar de fora Eu acho que vai ter Em vários vídeos aqui É a Hela Chegando ali pro Thor Ela fala assim Amigão Eu sou a deusa da morte Você é o deus do que mesmo Por causa dos heróis Que eles não precisam nem falar É Eles humilham no silêncio É Diga irmão Você seria o deus do que? Senhoras e senhores A partir desse exato momento Eu tenho o prazer e a satisfação De informar a todos os presentes Que vai começar a putaria A melhor humilhada é essa Quando você fala assim Meu amigão Tu tirou zero na prova Dele Você esqueceu de ver O um na frente É só faz amor É um ódio que eu tinha Na minha infância É Fiquei em prova final Em cinco matérias Todo mundo me zoava Mas adivinha Eu fui a primeira pessoa Na escola A passar em cinco provas finais E passar de ano Nossa Só é azedo Essa é a minha humilhada Da minha vida Daniele Eu deixei todo mundo Achar que eu era um lixo Um nada Que passava requeijão Nas minhas veias Mas não Passei de ano Assiste os outros dois vídeos Até o próximo vídeo E durma com essa Tica tica